O meu filhotinho papa, com as perninhas lá em cima, com a cabeça pra baixo Um filhotinho muito elevado, muito lindinho É o nosso P2 P2 O pingo da nossa casa Nosso pingo de gente, nosso pingo de cachorro Nosso pingo de levadilce Mas também pode ser P de peral, tapirralho Um L de levado